E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês um vídeo um pouco diferente. Isso é a pedido de inscritos, pessoal comentando sobre isso, eu vou falar as vantagens ou funcionalidades a mais que um parceiro do YouTube tem, ok? Muita gente nem sabe exatamente o que é ser um parceiro do YouTube, muita gente nem sabe quais as opções que um parceiro do YouTube tem a mais. Então eu vou mostrar para vocês de uma forma bem rápida neste vídeo, ok? Primeira coisa, tem gente que acha que ser parceiro do YouTube é simplesmente criar um canal, coloca alguns vídeos, aí aparece aquela mensagem torna-se um parceiro do YouTube e daí você vai poder monetizar seus vídeos, etc, etc. Na verdade lá você faz uma parceria com o AdSense e daí você pode monetizar os seus vídeos. O problema é que, por exemplo, se você traz vídeos de gameplays, você pode levar strike porque você está monetizando vídeo de gameplay, então é um problema grande. Se você faz, por exemplo, vlog, que é um conteúdo que você mesmo produz totalmente seu, então não tem tanto problema. Problema, né? Mas se você, por exemplo, faz gameplays é complicado. Então aquele negócio que aparece lá na mensagem, seja um parceiro do YouTube, aquilo lá não é parceria do YouTube, tá? A parceria realmente, aquilo lá é só para você poder ganhar, entre aspas, um dinheirinho lá com os seus vídeos, tá? A parceria com o YouTube, como é que funciona? Você vai ter que ir lá, num formulário que o YouTube disponibiliza, preencher aquele formulário, eles vão analisar seu canal, se você realmente tiver condições, eles vão fornecer a parceria para você. Mas é muito difícil essa parceria, são poucas as pessoas que conseguem. A parceria é mais fácil mesmo, é através de uma network. Machinima, Paramaker, TGS, Fullscreen, etc. Ok? Só para explicar mesmo para a galera aí que não entende muito. Então vamos lá. Aqui é um painel do, né, praticamente igual ao de todos. A diferença é que um parceiro do YouTube tem algumas opções a mais. Por exemplo, aqui programas. Essa opção aqui, programas, você pode criar como se fosse uma série. Por exemplo, você tem uma série lá de um game lá. Um detonado de, sei lá, Batman. Aí você quer fazer uma série desses vídeos que você está fazendo. Aí você vem aqui e cria um programa. Coloca o nome da série, a descrição. Os episódios estão sem título. Você vai marcando as opções, palavras-chave, diretores, autores. É um negócio bem bacana. E dessa forma você pode organizar melhor o seu conteúdo. Então o pessoal vai clicar lá numa imagem que vai aparecer abaixo do seu vídeo. E lá vai ter todos os vídeos da série. Isso é muito bom pra você organizar o seu conteúdo, pra você disponibilizar um material com mais qualidade aí pros seus inscritos. Ok? Então basicamente é isso que tem aqui nos programas. Outra coisa que você tem quando você é parceiro do YouTube. Eventos ao vivo. Essa opção aqui de eventos ao vivo, né? A live stream. Só que essa opção aqui depende muito da network que você está. Tem que solicitar pra network e tal. Mas enfim, parceiro do YouTube tem isso. Aqui você pode criar a sua live stream. Por exemplo, você vem aqui em novo evento ao vivo. E aqui você pode configurar a sua live. E... Assim fazer a sua live stream. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a mais aqui. Como parceiro do YouTube. Basicamente é isso aqui nesse painel. Aqui em configurações, quando você vira parceiro. Some aquela opção de monetizar os vídeos, tá? Porque é direto com a network. Some aquela opção. E basicamente é isso também. E o que muda drasticamente. É aqui na opção aqui do meu canal, né? Você vem aqui na página do seu canal. E vem em configurações do canal. E aqui é a grande vantagem em você ser um parceiro do YouTube. Aqui você pode colocar o seu banner. Aqui em plano de fundo você coloca o seu banner de parceiro. Que é esse banner maior. Aqui você coloca o código do seu banner. Pra gerar os links aqui no banner. Aqui você coloca... Aqui é padrão, né? Já tem no... Não parceiro, já tem. Aqui é a altura do banner, por exemplo. Aqui tá com 150 pixels, né? Se eu quiser deixar com 50 pixels. Eu posso deixar. Fica bem menor que o espaço. Se eu quiser deixar com 10 pixels. Enfim. Aqui você pode colocar o ícone. Aquele ícone... Deixa eu... Desimplificar. Fica mais fácil. Vou pegar aqui um vídeo. Esse ícone aqui, tá? Esse íconezinho aqui. Você coloca lá naquela opção o ícone. Então muita gente me pergunta como é que eu faço pra colocar... O ícone aqui na... Do lado do inscreva-se. Inscrever-se. Então é através do... Daquela opção ali de alterar o ícone. Mas só o parceiro do YouTube tem essa opção. Aqui também tem outras opções. Você pode configurar. Enfim. Não são muito usadas essas opções. Guias é padrão também. Beleza. Outra coisa que... Quando você vira parceiro do YouTube, libera também. Lógico. É a opção aqui de monetizar os vídeos. Tem três abas. Informações básicas. Reivindicação. Configurações avançadas. Aqui em reivindicação. Você monetiza o seu vídeo. Ok? Então é basicamente isso. Quando você vira um parceiro do YouTube, libera as opções de personalização do canal. Ícone. Background. Com aquele banner. A opção de monetização. Live stream. Aquele negocinho ali pra você criar programas. Pra você organizar as suas séries. E... E basicamente é isso. Como eu falei no início do vídeo. Quando você... É... Recebe aquela mensagem falando que você pode fazer uma parceria com o YouTube. Aquela não é a parceria mesmo com o YouTube. É só uma... Entre aspas, uma subparceria pra você monetizar os teus vídeos, tá? E se você tem dúvidas em relação de networks, como entrar numa network, como é que precisa pra entrar. É só você ir lá no meu canal. Tem uma playlist, tá? Eu vou deixar aí. Vou colocar no canto da tela. É uma playlist. É como ser parceiro do YouTube. Então tem vários vídeos que explicam melhor. Ok? Quem já sabia isso, peço desculpas. Eu fiz isso porque muita gente tava pedindo pra explicar aí quais as funcionalidades de um parceiro do YouTube. Quais as vantagens. Ok? Peço desculpas. Se você tem dúvidas em relação a essas coisas que eu falei, pergunte aí nos comentários. Eu não vou deixar de responder. Pode ter certeza que eu vou responder. Beleza? Fico por aqui. Um grande abraço. E valeu!